Sarietes, Sarietes. Vamos lá. Será que sou eu e meu namorado? A gente tá tão séria, olha. Você tá sendo bem rápida. Não, tá legal. Porque com você eu me importo muito. E quero ter você aqui comigo, muito, ultimo de mim. Ai, Juliette, tu não viu quando fica mais animal? Eu esqueci, que eu lembro pra isso. Eu fiz aquela porque eu gostava. Feliz, você é o amor da mulher. Quando você quiser conversar, eu vou me dar um abraçado com você. Eu conto em liberdade. A única pessoa que me interessa conversar, de fato, é com a Juliette. Porque com ela eu me importo muito. Cadê ela? Ela é com sua mãe. Ela é com sua mãe. Você sabe, você sabe que eu como eu tô. Ela é com sua mãe. Ela é com sua mãe. Ela é com sua mãe. Ela é muito boa. Os Sarietes estão bom muito. E uma galera muito legal, com ela. Eu e o tipo total também. Amém.